para o nosso coração nesta noite, aquilo que Deus tem a nos entregar na nossa vida. Meus queridos irmãos, com base neste versículo, nesta frase de Jesus, versículo número 30, Jesus reexclamou esta frase e diz, está consumado. Esta frase, meus irmãos, era uma das sete frases que Jesus disse na cruz do Calvário. Eu creio que você já ouviu, já leu, já deve ter visto algo a respeito, porque elas não estão em um único evangelho, elas estão divididas entre os quatro evangelhos, essas sete palavras, mas desde o momento em que Jesus Cristo foi crucificado, levantaram ele e ele ali, foi cavar nas suas mãos, nos seus pés, levantaram ele naquela cruz, a partir do momento que ele está na cruz, os evangelistas conseguem narrar sete frases, alguns dizem palavras, mas na realidade são sete frases que Jesus declarou na cruz. Quais são elas? Acompanhe comigo por gentileza, em Lucas capítulo 23, versículo número 34, Jesus disse a primeira frase, ou a primeira palavra, Lucas 23, eu vou passar rapidamente em cada uma dessas sete frases, porque nós vamos hoje meditar sobre apenas uma delas. Mas em Lucas 23, versículo 34, Jesus diz a primeira frase, que está escrito assim, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus, a primeira frase de Jesus, Ele fala sobre perdão, Ele fala sobre misericórdia, Ele está cumprindo, meus irmãos, uma profecia que havia sido ministrada pelo profeta Isaías, no capítulo 53, e no versículo 12. Lá em Isaías 53, 12, está escrito assim, Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartilarei o despojo, porquanto derrubou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas Ele levou sobre isso o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. A primeira frase de Jesus da cruz do Galvário, era o cumprimento dessa profecia. A segunda frase que Jesus diz em Santa Cruz, ela está em Lucas 23, e no versículo 43, quando Ele diz assim, Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no marido. É aquela frase que Ele fala, aquele ladrão, o ladrão da cruz. E é a frase que nos mostra a graça, que nos mostra o amor, e nos fala de um favor imerecido. Nós estamos estudando, começamos nesta terça-feira, um estudo que vai se prolongar nos próximos dois meses, sobre crescer na graça e no conhecimento. E nós aprendemos um pouco nesta semana sobre o que é a graça. E aqui, meus irmãos, Jesus professa a segunda frase. E Ele diz, Em verdade te digo, que hoje estarás subindo para isso. Ele falou sobre graça, Ele falou sobre esse favor imerecido. A terceira frase de Jesus, está lá no Evangelho de João, nesse capítulo que nós lemos esta noite, capítulo 19, dos versículos 25 a 27, quando Jesus, Ele olha para Maria, sua mãe, e Ele diz para ela, Mulher, eis aí o teu filho. E ela se mira para João, e diz assim, eis aí a tua mãe. Ele fala para os irmãos, o cuidado, Ele ali, ainda estão na cruz sofrendo, aquelas dores, mas Ele lembra da sua mãe, do cuidado dela, e Ele deixa uma lição para nós, o cuidado, que nós precisamos ter uns, para os outros. Jesus falou sobre relacionamento, na sua terceira frase. A quarta frase, que Jesus expressou na cruz do Calvário, está em Mateus capítulo 27, e no versículo 46, quando Ele diz, diz, Eloi, Eloi, Lamar Sabatari, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E também essa frase, é uma frase que o próprio Deus inspirou, o salmista, lá no salmo de 2º 22, e no versículo 1º, no verso 1º, quando o salmista escreve assim, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas as palavras do meu gramido, e não me auxilias? Era o cumprimento dessa palavra, e é a quarta frase, que Jesus fala na cruz do Calvário, ali, Deus meu, acontece a quarta frase, quando Ele fala sobre, esse desamparo, do Pai, nós vemos refletir, o peso do pecado, sobre Jesus Cristo, por que Ele expressa dessa maneira, sentindo o abandono do Pai, o desamparo do Pai, Ele reflete o peso do pecado, que Ele carregava sobre Ele, Ele sofrendo aquilo ali, mas Ele olha, Ele vê o amor do Pai, por cada um de nós, e aí meus irmãos, a ponto de o Pai, permitir aquele sofrimento, Ele aceita o sacrifício, e Ele vai até o fim, essa é a razão da quarta frase, aqui na frase, que Jesus profeta do Calvário, está em João, capítulo 19, versículo 28, quando Jesus Cristo, Ele diz, tenho sede, versículo 28, ele diz assim, mais tarde, sabendo Jesus, que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, disse, tenho sede, essa frase, meus irmãos, que Jesus disse, também é o cumprimento de uma profecia, lá no livro dos Salmos, número 69, e o versículo 21, lá em Salmos 69, 21, o salmista diz assim, deram-me fé ao por mantimento, e na minha sede, me deram a beber vinagre, é o cumprimento dessa palavra, que Jesus profeta, e Jesus, que com cinco pães, e dois peixinhos, alimentou uma multidão, depois, alimentou novamente, uma outra multidão, num outro dia, no momento em que ele sente sede, no momento em que ele está sofrendo, na sua carne, a ponto de sentir, necessidade de tomar água, é oferecido a ele, vinagre, e é recúmplice então, essa palavra, no Salmos 69, essa é a quinta frase, a sexta frase, de Jesus estar, no texto que nós vemos, no capítulo 19 de João, e no verso 30, quando Jesus declara, estar consumado, é uma declaração de vitória, é aquilo que ele fala, no capítulo 17 de João, no versículo 4, se você voltar duas páginas para trás, ele diz, na sua oração sacerdotal, ele diz assim, eu te noiviquei na terra, quando ele está orando, e falando com o Pai, eu te noiviquei na terra, concluindo a obra, que me deste para fazer, e aí Jesus, ele declara, lá na cruz, que agora tudo está consumado, é uma declaração de vitória, que ele estava proferindo, e a sétima frase, é a frase que está, no capítulo 23, de Lucas, no versículo 46, Lucas capítulo 23, versículo 46, Lucas, ensinava para nós, a última frase, a sétima frase, Jesus na cruz, que está escrito assim, Pai, nas tuas mãos, entrego o meu Espírito, é a última palavra, a última frase, Jesus declara, que ele fala, e essa frase, nos fala sobre a sua vida, que sempre foi de renúncia, a vida de Jesus, foi uma vida de entrega, mas a sua última entrega, foi a mais importante, foi aquela do Cordeiro, ele se entregou, lá no altar, do sacrifício, ao Pai, e o Pai recebeu essa oferta, era a semana da Páscoa, e ali estava o Cordeiro, de Deus, morrendo por nós, essa foi a mais importante, entrega de Jesus, embora ele viveu, uma vida de renúncia, uma vida de entrega, mas lá na cruz, lá no altar, ele entrega ao Pai, e ali, ele conclui todas as coisas, irmãos, essas são as sete frases, as sete e muito últimas palavras, que Jesus disse, na cruz do Calvário, mas o que eu quero falar com a igreja, nesta noite, é sobre a sexta frase, é o tema da nossa meditação, nesta noite, é o tema da nossa mensagem, está consumado, é sobre isso que eu quero falar com os irmãos, nesta noite, no capítulo 19 de João, versículo 30, Jesus disse, isso está consumado, o que significa, estar consumado, essa palavra no grego, meus irmãos, eu não sei grego não, eu falo assim, você vê as vezes a gente, como pregador, falando alguma palavra, dizendo ela no grego, não é que a gente saiba, conheça o grego, mas é importante, eu gosto muito de aprender, o que a palavra, significa no original, porque lá no original, nós vamos encontrar as verdades dela para nós, e lá no original, essa palavra, ela significa, tetetéslai, tetelestai, é uma expressão grega, que significa o seguinte, preste bastante atenção, no significado, significa, completamente pago, significa, missão cobrida, significa, dívida cancelada, significa, está consumado, esse é o significado dessa palavra, E foi isso que Jesus disse naquele momento, embora talvez ele tenha dito ali no aramaico, ou ele tenha dito ali no hebraico, enfim, mas foi escrito em grego, e o escritor João que escreveu essa passagem em grego, ele escreveu nesse sentido, dando a entender aos seus leitores, o que Jesus queria dizer com isso quando ele proferiu estar consumado, ele estava dizendo que tudo estava completamente pago, mas o que realmente estava sendo consumado ali na cruz do Calvário? Eu quero, se o tempo nos permitir, meditar sobre três coisas que eu aprendo nesse texto, na crucificação de Jesus Cristo, sobre o que é que estava sendo consumado, o que é que estava sendo ali naquele momento pago, completamente pago, a primeira coisa meus irmãos que eu aprendo nesse texto é que, lá na cruz, Jesus estava reconciliando o homem com Deus, lá naquela cruz, na qual ele se submeteu, na qual ele subiu, na qual ele mesmo se ofereceu a cruz, foi a opção de Jesus, embora nós possamos ver por vários anos, mas ele aceitou ir até lá, ele aceitou e ele mesmo se dispôs, foi a Trindade quem determinou isso, não foi uma ordem do Pai, João 3,16 nos fala que o Pai, Deus, ele é como o mundo de tal maneira que deu o seu filho de gente, mas isso não foi uma decisão única do Pai, uma decisão solo, somente o Pai decidiu e o filho deve obedecer, foi uma decisão em conjunto, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, e eles juntamente decidiram, no bem-estar da unidade, e quando Jesus Cristo morre meus irmãos, quando Ele está lá naquela cruz, e Ele diz que está consumado, Ele estava reconciliando o homem com Deus, vamos abrir a Palavra de Deus em Colossenses, nós vamos a alguns versículos da Palavra de Deus nesta noite, e em Colossenses, eu quero que você por favor abra sua bíblia, Colossenses capítulo 1, os versículos 20 a 22, Colossenses capítulo 1, versículos 20 a 22, e se o irmão Superman puder nos ajudar na leitura, por favor, voce a ler. E que, havendo por Ele feita a paz, pelo sangue de sua cruz, por meio dEle, reconciliasse comigo, mesmo todas as coisas, tanto as que estão em terra, como as que estão nos céus, a voz também, que noutro tempo, éres estranhos e inimigos, no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, você conciliou, no corpo da sua carne, pela morte e par, perante Ele, vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permaneceres fundados, e firmes na fé, e não vos moveres da esperança do Evangelho, que tem desouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Muito obrigado, irmãos, Ele reconciliou, é isso que Paulo está nos mostrando, que lá no sacrifício, por muitas vezes, algumas pessoas, elas pensam, por que Jesus precisou morrer? Por que foi necessário, Jesus Cristo, por que a igreja, a evangélica, a gente vai na igreja, talvez que você não esteja tão familiarizado, tão familiarizado com as mensagens, tão familiarizado com algumas palavras, e algumas dúvidas falham na nossa mente, por que Jesus teve que morrer? Por que foi necessário lhe dar a sua vida? Por que não foi o sumo sacerdote? Por que não foi uma outra pessoa? Por que foi naquele tempo? Por que deve ser assim? Mas veja, era necessário que isso acontecesse, e quando Jesus assim faz, quando Jesus lê assim, passa para a igreja cruz, Ele está reconciliando a palavra, para reconciliar, ela significa, estabelecer a paz, e as boas relações, entre duas partes, é estabelecer a boa relação, entre duas partes, que não estavam em boas relações, é trazer a paz de volta, a um lugar, que não tinha paz, e foi isso, que Jesus fez, lá na cruz do Calvário, Ele reconciliou, o homem com Deus, e por que que precisou, a uma reconciliação da igreja? Romanos, capítulo 3, versículo 23, nos mostra, por que que precisou, a reconciliação, em Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo escreveu, ele diz assim, porque todos, pecaram, e por que todos pecaram, estão, destituídos, da glória de Deus, aí tem Romanos, no capítulo 5, versículo 12, Paulo continua dizendo assim, pelo que como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, foi o pecado, consumado em Adão e Eva, que passou a todos os homens, outros pecaram todos, somos descendentes de Adão, eu não vim no marcado, tenho certeza que você também não veio, somos descendentes de Adão, de Eva, nossos primeiros pais, criados por Deus, a sua imagem e semelhança, mas eles falharam, e quando eles falharam, desobedecendo a Deus, pecaram, e por que pecaram, os seus descendentes, também herdaram, então toda a razão não está contaminada, e por que toda a razão não está contaminada, o bom relacionamento, a boa paz, que havia entre Deus e o homem, ela foi rompida, lembra, mas Gênesis, no capítulo de número 2, no capítulo número 3, nos mostra, a relação que havia, entre o homem, e Deus, nos mostra Adão e Eva, se relacionaram de uma forma perfeita com Deus, e nos diz que, na viação do dia, todos os dias, Deus se apresentava, para estar com eles, eles tinham todos os dias, a comunhão da presença de Deus, todos os dias, Deus estava com eles, se revelava a eles, e tudo estava em paz, e nós vemos que, a partir do capítulo 3, com o pecado, quando eles consomem na sua vida, desobedecem, executam aquilo que não é a graça de feio, nós vemos que eles são expulsos do jardim, e o relacionamento, a partir dele foi cortado, foi rompido, Deus não deixou de se comunicar, Deus não deixou de ter agido com o homem, mas já não era mais da mesma maneira, a decadência começou, a decadência começou a existir, e de lá, até Jesus Cristo, as coisas foram sempre indo de mal pior, até chegar o ponto, em que Deus, Ele decidiu, que precisaria haver uma reconciliação, precisaria haver um estabelecimento da paz, novamente, e é isso, que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário, a reconciliação de Jesus Cristo, trouxe paz a nós, trouxe paz a todos os que aceitaram a Ele, você que aceita Jesus, você que tem um encontro de amor de Jesus, você talvez não tenha percebido, porque são coisas espirituais, que só se percebem espiritualmente, mas você está em paz com Deus, o acusador não tem um encontro de você, porque é a paz sobre a tua vida, e essa paz foi Jesus, quem conquistou por nós, e Ele lá na cruz, nos reconciliou com Deus, e a reconciliação é paz, a reconciliação, é trazer um novo relacionamento, com o próprio Deus, foi isso que Jesus fez por nós, e é por isso que Ele diz, está consumado, você percebe, o que é que Jesus estava querendo dizer, com o está consumado, você percebe, o que Ele estava propondo, o que é que estava acontecendo, naquele momento, estava acontecendo, uma grande reconciliação, um elo de ligação, que havia sido perdido, há muito tempo, e que todas as coisas, todo o esforço humano, todo o esforço, havia, meus irmãos, se o limitar, além de a mesma proposta, como diz a voz do Paulo, ela era como um alho, como um estrago, como alguém que apenas pegou pela mão, e conduziu até o momento de Cristo, mas agora em Cristo, a lei, ela se completava dele, porque agora, Ele era a perfeita paz, Ele tinha a perfeita paz, e em Cristo, agora, nós estamos de bem com Deus, as boas paredes, agora podem conversar, as boas paredes, agora podem interagir, porque Jesus Cristo, fez isso por nós, Ele reconciliou, nós vamos encontrar, o nome do Evangelho de João, no capítulo 20, dos versículos 19 e 22, que a paz, foi uma das primeiras palavras, que Jesus disse aos seus Espíritos, veja o que acontece, nessa história, de João, capítulo 20, versículo 19 e 22, Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os Espíritos, com medo de Deus, sentiam ajudado, chegou Jesus, pôs-se no meio, e lhes disse, o que foi que Jesus disse? Paz seja convosco, Paz seja convosco, Babilônia, Ele se apresentou, aos seus queridos, se apresentou, àqueles que estavam com medo, e lembrou a eles, olha, vocês têm paz, paz, seja convosco, o texto continua dizendo, e dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos, e o lado, de sorte, os discípulos se alegraram, vendo o Senhor, disse isso, pois Jesus, outra vez, paz, seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a voz, e havendo dito isto, assoprou sobre eles, e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, que paz maravilhosa, que Jesus conquistou por nós, igreja, que paz poderosa, os discípulos estavam com medo, mas lá aparece, o próprio Jesus Cristo, aquele crucificado, e ele mostra, olha, não tenho dúvida, olhem as minhas mãos, olhem os sinais aqui, sou eu mesmo, mas vocês podem ficar em paz, porque eu ganhei isso por vocês, agora vocês têm paz, vocês vão fazer a minha obra em paz, e vocês vão ser a sua ameaça, em paz, porque lá na cruz, essa paz foi conquistada, está consumado, agora existe paz, a paz, nos põe novamente em contato com o Criador, essa reconciliação, como Paulo nos diz, em Colossenses 1, 22, nos coloca novamente na presa de Deus, veja o que Paulo fala, em Colossenses 1, versículos 20 a 22, que já foi lido, mas eu quero lembrar os irmãos, o que Paulo está dizendo, ele fala assim, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciasse consigo mesmo, todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus, a vós também, que em outro tempo, ées estranhos e inimigos, veja como nós não tínhamos paz, veja, veja como nós estamos lembrando, vós que em outro tempo, ées estranhos e inimigos, no entendimento, pelas vossas obras, mas, agora contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para, olha o que é que Jesus Cristo conquistou, através dessa paz, que coisa interessante, preste atenção, para, perante ele, vos apresentar, primeiro, o que é a igreja, em segundo lugar, e em terceiro lugar, olha o que a paz de Deus, essa reconciliação, que trouxe para nós, em primeiro lugar, ela nos apresenta, diante de Deus, santo, diante de Deus, nós somos santo, e santo é separado, a palavração daquele que foi separado, eu e você, somos separados, por ser bom, a reconciliação, nos deu paz, e nos separou, a Deus, mas, vai além, nós não apenas somos separados, nós agora somos irrepreensíveis, sabe o que é isso aqui no original? Não tem mancha, não tem nenhuma mancha mais sobre nós, a paz de Deus, tirou de nós a mancha do pecado, a reconciliação, removeu a mancha, quando o sacerdote, ele olhava para o irmãozinho, que ia ser oferecido no altar, ele precisava fazer um exame, ele tinha que fazer um cacumir, ele tinha que verificar, se não havia mancha, ele fazia que o observava, olhava o mal, de ponta a ponta, de cima a baixo, e se não houvesse mancha, ele dizia, está irrepreensível, este é que serve, foi isso que Jesus fez por nós, ele nos apresenta a Deus agora, irrepreensíveis, além de ser parado, nós somos sem mancha, mas somos pecadores, mas quando Deus olha para nós, ele vê o sangue de Jesus Cristo, que nos cobre, que nos purifica de todo o pecado, e não há mancha mais em nós, mas há o precioso sangue de Jesus Cristo, nós somos irrepreensíveis, e somos também inculpáveis, que palavra gloriosa, inculpáveis é, não há mais culpa, não há mais condenação, inculpáveis é aquele, que Paulo diz em Romanos 8, um que já foi lido, que já foi cantado, agora, nenhuma condenação há, para os que estão, em Cristo Jesus, nós não estamos mais, debaixo de condenação, lá na cruz, quando Jesus, ele diz, está consumado, ele está nos reconcilhando com Deus, e tirando, a nossa condenação, tirando nossa curva, tirando nossa mancha, e nos separando, para Deus, que coisa maravilhosa, isso não é justificação, isso a teologia é chamada, de justificação, é Deus, nos torna justos, é Jesus, nos torna justos para Deus, nós não poderíamos, você não poderia, nós éramos, fracos, falhos, imperfeitos, e não poderíamos chegar a Deus, de forma alguma, mas, em Jesus Cristo, não há mais condenação, em Jesus Cristo, nós estamos em paz, aleluia, essa é a primeira visão, que eu aprendo, nesse texto, que está consumado, por que ele diz isso? Porque na cruz, ele está nos reconcilhando com Deus, mas há uma segunda coisa, que eu também aprendo, um segundo aspecto, dessa frase, que Jesus diz, está consumado, e esse segundo aspecto, meus irmãos, é que na cruz, está também consumada, a derrota do maior inimigo de Deus, quando Jesus é lembrado, ele diz, está consumado, ele estava dizendo com isso, que estava decretada, a derrota de Satanás, Satanás estava, estava sendo decretada, aquele instante, a derrota de Satanás, os inimigos de Jesus Cristo, meus irmãos, pensaram, que a crucificação, era o máximo, que eles poderiam impor a Jesus, eles pensaram, que com a cruz, Jesus teria que derrotar, por que? Porque, ele, havia sido conduzido até, o monte, de Copa, até o Calvário, eles, colocaram, deitavam ele na calé, para aquele madeiro, pregaram as suas duas mãos, e os seus pés, colocaram sobre ele, uma placa, dizendo que ele era o reino de Deus, levantaram aquele madeiro, colocaram ele, no meio de dois, no feitões, e ele está morto, ou ele está crucificado, dentro de pouco tempo, ele vai morrer, é uma questão de tempo, pronto, está derrotado, não há mais o que fazer, acabou-se o ministério de Jesus Cristo, durante três anos e meio, ele conviveu, pregando, curando, ele tinha 33 anos, mas durante três anos e meio, do seu ministério, foi em que, nós vemos a evidência das curas, dos milagres da sua palavra, mas irmãos, quando os adversários pensavam, que a morte era o fim, eles estavam completamente enganados, quando eles estavam achando, que liquidaram Jesus, que tudo agora estava a acabar, eles não sabiam, que aquela aparente fraqueza de Cristo, era a maior vitória, do nosso Senhor, aquela aparente fraqueza, aquele homem, sem parecer, sem formosura, aquele homem, como que eles saiam, que estava ali, como na verdade, a coisa mais feia, o espetáculo para as pessoas, as mãos de nós, estavam olhando para ele, vivendo aquilo, e sabendo, que ele estava aparecendo, não tinha parecer, não tinha formosura, enquanto todos pensavam, que era o fim, enquanto todos achavam, que tudo estava a acabar, pessoas chorando, sua mãe ali próximo, seus discípulos, olhando ao olho, chorando, lamentando, e alguns dizem, não é o fim que acabou, irmãos, na realidade, era a maior vitória, que Deus estava no mundo, sobre Satanás, era a maior vitória, era a vitória da cruz, porque lá na cruz, quando Jesus disse, está consumado, ele estava dizendo, está recretada, está consumada, a derrota de Satanás, ele vai ficar ainda por um tempo, mas é só o tempo, porque ele já foi vencido, ele já foi, aleluia, sabe o que é isso, meus irmãos, é uma mensagem de poder para a igreja, há muitas pessoas, que têm medo da diversão, há muitas pessoas, que têm medo do que o inimigo pode fazer, há muitas pessoas, que têm medo da macumba, têm medo de encruzilhada, ter irmãos, o inimigo já está derrotado, o inimigo foi derrotado na cruz, mas o pastor, ele está agindo, ele ainda tem uma pessoa, aí eles dizem, mas sim, esse poder é concedido por Deus, é uma permissão de Deus, que dá para ele agir durante esse tempo, é um período, chamado período da graça, em que nós temos a oportunidade, de escolher, seguir a ele, ou seguir a Jesus, e podemos fazer a nossa escolha, mas é um poder controlado, ele não pode ir além, daquilo que Deus dá, porque ele já foi derrotado, ele já foi derrotado, e é uma questão de tempo, porque quando Jesus Cristo, voltar triunfante, não apenas no arrebatamento, mas na sua segunda vida, em que ele voltar triunfante, será decretada, a vitória final, sobre o adversário, mas ele já foi derrotado na luz, irmãos, quando Jesus Cristo está consumado, ele estava mostrando para nós, uma grande reação, sobre a vida de Satanás, abraço a perna, em Colossenses capítulo 2, Colossenses capítulo 2, e o versículo, de número 14 e 15, Colossenses 2, 14 e 15, quem pode fazer o livro, desse texto, por favor, Havendo arriscado a cédula, que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e, despojando os principais e potestades, os pôs publicamente, e deles triunfou, em si mesmo, Glória a Deus, Glória a Deus, vejam, o que Paulo está nos dizendo, Paulo está nos mostrando, que larga a cruz do Calvário, o que é que Cristo fez, com o adversário, irmãos, riscou a cédula, que nos era contrária, e ele fez mais, diz o final do versículo, despojando, os principais e potestades, essa palavra, principais e potestades, é justamente uma referência, ao adversário, e aos seus anjos, aqueles que trabalham para ele, e diz, despojando, os principais e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou, primeiro, Jesus despojou, e nil a cruz, primeira coisa que Jesus fez, na cruz foi, despojar, sabe o que é despojar, igreja? Despojar, aqui no sentido original, é como rasgar as roupas, de alguém, é como deixar alguém nu, despido, envergonhando aquela pessoa, porque aquela pessoa está nu, é desarmar o adversário, ao ponto de humilhar ele, deixando ele sem roupa, e sem armas, foi isso, que Jesus fez, na cruz do calvário, ele desarmou o adversário, você pensa que o inimigo tem poderes? O Senhor tem mais poderes, o Senhor tem todo o poder, porque ele na verdade, está desarmado, e as armas que ele tem, ele tem algumas armas, mas são poucas, e não se comparam a mesmos, porque lá na cruz do calvário, Jesus Cristo, despojou, Jesus Cristo humilhou, Jesus Cristo como que rasgou, aquilo que ele tinha, despojou o adversário com a cruz, deixou ele humilhado, é como se ele tivesse ficado nu, você viu o inimigo muitas vezes esbravejado, você viu muitas vezes inimigos se levantar com o aposador, como é difícil nós lidarmos com a aposação, aqueles que pecaram, alguns que, todos na verdade pecaram, mas aqueles que cometeram alguns tipos de pecado, eles vão convivendo muitas vezes com uma grande culpa, eles vão convivendo sempre ouvindo vozes, e a voz é sempre a mesma, aquela voz, olha, você não pode fazer isso, você não pode ir na igreja, você não pode orar o teu júlio, porque você foi isso, você fez isso, você fez aquilo, você agiu assim, você falou assim, é uma grande acusação, por causa do pecado, mas na verdade, essa acusação, nunca a partir de Deus, Deus não é acusador, acusador é o nome do diabo, ele sim é acusador, é o adversário, é ele quem trabalha para nos acusar, mas irmãos, na verdade, tudo isso é uma mentira, porque lá na cruz do calvário, nenhuma acusação, restou para aquele que está em Cristo, lá na cruz do calvário, ele desarmou o adversário, lá na cruz, ele humilhou o inimigo, e deixou ele em meus mãos, sem nada, despojou ele na cruz, você consegue entender isso? Você consegue perceber a grandeza do que Cristo fez por nós? Você consegue olhar para Cristo e se sentir importante, se sentir parte do reino, se sentir que você, que é a escolha de Deus, e que a diversão é menor do que você, a diversão é menor do que nós, porque quando a igreja, ele jamais vai prevalecer, quando você se torna a Deus, ele jamais prosperará, porque estamos em Cristo, é vigoroso estar em Cristo, é maravilhoso viver para Ele, é poderoso fazer parte desse povo, que vai morar no céu, porque ele é o inimigo, é isso que Jesus está dizendo, está consumado, ele despoja, ele desarma, ele despoja o inimigo, e deixa ele sem nada, sem nada, tudo o que o inimigo tem feito, é mentira, tudo o que o inimigo tem pregado, é mentira, tudo o que o inimigo tem escravizado, se você é escravo de alguma coisa, você está vivendo de parte de uma mentira, porque você já foi feito, para ser livre da cruz, Jesus se libertou, na cruz Jesus se deu vida, na cruz Jesus se deu vitória, não há mais condenação, não há mais medo, ele desarmou as mensagens, aleluia, é para o inimigo dele, para nós, é para o inimigo, é para o inimigo, é para o inimigo, está consumado, aleluia, que palavra gloriosa, mas ele não somente despojou, ele também expôs, Paulo fala que ele expôs, e essa palavra original, é mostrar a vergonha, é mostrar a vergonha do adversário, é mostrar a nudez, é mostrar as partes mais baixas, e deixar a pessoa completamente humilhada, ele despojou, deixou um lu, mas ele também expôs, lá naquela cruz, o Senhor estava humilhando o seu maior adversário, porque durante muito tempo, Satanás zombou de Deus, durante muito tempo, se você olhar no livro de Jó, você vai encontrar naquela conferência, entre Deus e Jó, você vê Jó zombando, de Deus, e olha Jó só é assim, só é o que é, só é que o samba, porque as suas mãos estão sobre ele, agora retira, mexe aqui, mexe lá, você vai ver quem vai zombar, há muito tempo meus irmãos, durante muito tempo, o adversário, ele zombou de Deus, zombou das obras de Deus, você tem ideia de quantas vezes o adversário zombou, do amor de Deus, para Israel, Israel foi adúltero com Deus, Deus amou Israel, deu a eles uma terra, e eles erraram, eles voltaram para trás, eles deixaram de Deus, e Deus nunca deixou Israel, eles foram para o cativeiro, mas Deus estava lá abençoando, eles se tornaram no cativeiro, e Deus estava com eles, Deus mandou os profetas, para ministrar a sua palavra, mas lá sempre havia misericórdia, Deus sempre estava esperando a mão, mas Israel sempre se afastou de Deus, Israel sempre se diziam sobre Deus, você tem ideia do que deve ter acontecido, nas regiões fechadas, o quanto o adversário deve ter zombado, é esse o que é o amor para este povo, é esse o amor por um povo, que não se firma na tua presença, por um povo que você levanta o profetas, você dá a eles uma palavra, e eles estão sempre se desviando, mas ele não sabia, que o Cordeiro de Deus iria chegar, aleluia, o adversário não sabia, que o Senhor estava preparando, que o Pai estava preparando, o sacrifício perfeito, estava trazendo de volta a ligação, ele não sabia, meus irmãos, e agora, toda a fronta, meus irmãos, tudo aquilo que o inimigo, o meu irmão, o meu irmão, tudo aquilo que o inimigo falou, lá na cruz do Calvário, está sendo exposto, o inimigo é exposto, ele agora está sendo humilhado, a sua vergonha é mostrada, é uma vitória completa, Jesus Cristo, é uma vitória maravilhosa, e ele não somente expôs, ele não somente expôs, ele não somente expôs, mas ele também triunfou, ele triunfou, aleluia, essa palavra é triunfar, é a palavra que os soldados, quando eles saíam das suas batalhas, ganhavam a guerra, eles entravam naquela cidade, que eles haviam ganho, naquela batalha, e eles pegavam o rei daquela cidade, os príncipes daquela cidade, eles faziam uma grande processão, e eles colocavam aqueles reis, daquela cidade que haviam se convencido, colocavam aqueles príncipes, as pessoas mais importantes, os mais nobres, e saíam da cidade mostrando, olha, nós ganhamos essa cidade, nós ganhamos essa guerra, e eles iam caminhando pelas ruas principais da cidade, para mostrar o triunfo deles, eles haviam conquistado, e eles estavam agora celebrando, e mostrando o resultado daquela prova, foi isso que Jesus fez por nós, vamos lá naquela cruz, meus irmãos, que ele desce o inimigo, ele humilha o meu adversário, mas ele também triunfa sobre Satanás, ele também triunfa, sobre o maior inimigo dele, que é também nosso inimigo, e o triunfo de Jesus Cristo, meus irmãos, essa palavra triunfou, significa, o inimigo está completamente dominado, o inimigo está completamente dominado, ah, quando eu estudei essa palavra, meus irmãos, quando eu estava estudando, não tinha que dar de hoje, e eu me deparei com esse texto, eu não pude deixar de glorificar a Deus, eu não pude deixar de olhar, para a preciosidade, do que Cristo fez, quando ele disse, isso está consumado, ele não somente humilhou, o desarmou, mas ele também, meus irmãos, dominou completamente o adversário, é por isso que lá em João, no capítulo 16, no versículo 33, o Senhor Jesus disse aquela frase, tão conhecida de nós, no mundo, tereis aflições, mas tem de quem, veja, por que ele nos manda ter um ânimo? Ele venceu, ele venceu, ele dominou o adversário, ele já sabia, aqui no capítulo 16, ele já estava olhando, porque dentro de muito pouco tempo, a vitória ia ser concretizada, a vitória ia ser consumada, é por isso que ele deixa a palavra, para os seus discípulos, dizendo assim, olha, tem de bom ânimo, tem um coragem, tem uma alegria, recusive-se, porque o inimigo está completamente dominado, eu já venci, eu já dei a vitória, o Senhor é glorificado, é o Senhor Jesus, porque lá naquela cruz, ele consumou, a derrota é Satanás, e por último, a igreja, a terceira, e última coisa que eu aprendo, nesse texto, de Jesus Cristo, a primeira coisa que ele está na cruz, ele reconciliou o homem com Deus, quando ele diz, está consumado, ele estava reconciliando o homem com Deus, a segunda coisa que ele está, decretando a derrota de Satanás, e a terceira coisa, é que ele está consumando, o nosso livre acesso, a Deus, ele está consumando, o nosso livre acesso, a Deus, abra sua vida em Marcos, capítulo 15, versículo 38, vamos ler Marcos 15, 38, quem pode ir por favor, Evangelho de Marcos, capítulo 15, e o versículo 38, o véu, o véu, o santuário, rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, o véu, rasgou-se em duas partes, e não foi de baixo para cima, foi de alto a baixo, irmãos, o véu, o templo, já aqui era o templo, já não era mais uma tabernáquia, o templo, ele tinha uma altura muito boa, os centravos, não era algo baixo, não era uma altura, era uma altura grande, mas, é alguns metros, e aquele véu, não era um véu, como nós pensamos no dia de hoje, já falei há tempo atrás sobre o véu, não era como a gente olha para cá e pensa, um tecido fino como esse, um tecido em que a gente pega, e se a gente forçar, ele se rasga, não, não era isso, o véu, era um pão grosso, era algo feito, de uma forma especial para o templo, havia, uma maneira, especial de fazer, Deus tinha dado as instruções, lá, no Antigo Testamento, e esse véu, meus irmãos, era um tecido grosso, quando ele se rasga, foi sem mão humana, sem auxílio de homem, que se rasgou, porque naturalmente, ele se rasgaria de baixo para cima, mas ali, estava a mão de Deus, rasgando aquele véu, de alto, abaixo, e meus irmãos, o que isso nos ensina, quando o véu é rasgado, nós vamos encontrar, meus irmãos, nós vamos perceber, que era o sangue de Jesus Cristo, que estava sendo derramado, ali na cruz do Calvário, aquele sangue estava permitindo, o acesso, ao Pai, o sangue estava nos dando, um passaporte, a entrada franca, o livre acesso, a Deus, vamos ver o que o escrito, a nós mesmo nos ensina, no capítulo de número 10, abraçou a Bíblia, capítulo 10 de Hebreus, o versículo de número 19, a 23, e pode ver para nós, Hebreus, capítulo 10, versículos 19, a 23, a 23, a 23, e o corpo lavado, com água limpa, entreiamos firmes, a confissão, da nossa esperança, porque fiel, é o que prometeu, aleluia, aleluia, louvado, ao longo do Senhor, aleluia, naquele momento, em que Jesus Cristo, estava ouvindo, que Ele está, se esvalindo, seu sangue está, sendo derramado, o véu do templo, se parte, de alto, abaixo, e no momento, em que o véu, está se partindo, havia uma mensagem, que os evangelistas, deixaram escrito, para nós, para nós vermos, a grandeza, do nosso Deus, para nós vermos, mesmo assim, com essa atitude, o Pai, estava aceitando, aquele sacrifício, e através, daqueles sangres, o acesso, estava sendo liberado, o acesso, que antes, meus irmãos, somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, poderia entrar, naquele lugar, que era o Santo dos Santos, somente uma vez, por ano, ele estava a arte, do conselho, e somente uma vez, ele entrava, ninguém mais entrava, se alguém ousasse entrar, era morto, era fulminado, mas naquele dia, quando o sangue, derramado, o acesso, é liberado, a entrada, meus irmãos, é dada, para todos nós, não há agora, mais impedimento, não há agora, nem nada, meus irmãos, nenhuma barreira, e o escriturador, nos fala, ele nos ensina, que agora, nós podemos ter ousadinha, para entrar, no Santo dos Santos, do que ele estava falando? Ele estava falando, da presença, de Deus, o Santo dos Santos, simbolizava, a presença de Deus, porque a arca, do conselho, era o símbolo máximo, da presença de Deus, o povo de Israel, guardava, caminhava, com a arca, porque a arca, representava, o ápice de Deus, era a glória, era a presença, era o poder, era a chiquinar de Deus, e ali estava, no Santo dos Santos, aquela arca, guardava, ninguém podia entrar, somente alguém, que entrava, uma vez por ano, para representar, a do povo, mas agora, Deus aceita, o sacrifício, Deus aceita Jesus Cristo, morreram pelos nossos pecados, e Ele diz agora, não há mais separação, não somente, não há condenação, mas agora também, há mais barreira, não é preciso mais intermediário, não é preciso mais, que haja, nada que nos separe, o acesso está livre, e tudo, que vocês precisam fazer, é ter ousadia, tudo o que eu vou ser, meus irmãos, precisamos ter agora, é ousadia, para entrar na presença de Deus, não é de qualquer maneira, é com ousadia, e eu te faço uma pergunta, nessa noite, como é que você tem entrado, na presença do teu Deus, como é que você tem entendido, essa palavra, como é que você tem valorizado, como é que nós, eu e você, temos valorizado isso, como nós temos entrado, na presença do nosso Deus, como é que nós nos apresentamos a Ele, como é que nós nos cheguemos a Ele, como o nosso coração, como é que nós nos aproximamos, para louvar, para adorar, para trazer o nosso dízimo, a nossa oferta, como é que nós nos apresentamos a Ele, pois, nós podemos entrar em ousadia, nós podemos entrar em ousadia, e essa palavra ousadia, ela significa, total liberdade, total liberdade, para entrar no lugar, que nós não merecemos, isso aqui é a presença de Deus, eu e nós começamos a ousar, eu e nós não podemos, os nossos pecados nos condenaram, mas o sangue, nos deu livre acesso, nós podemos ir lá, nós podemos reivindicar, nós podemos reivindicar, nós podemos adorar, nós podemos chorar, nós podemos dizer, Senhor eu não sei, eu sou pecador, eu sou fã, mas eu estou aqui, e eu preciso de Ele, eu quero a minha presença, eu quero a minha glória, eu quero o Senhor, nós temos liberdade, por que não entramos em ousadia? Por que você não entra em ousadia, na presença de Deus? Por que você entra com timidez? Por que você tem medo? Por que você não fala com Ele? Você tem total liberdade, é isso que o Cristo nos ensina, tendo, pois irmãos, ousadia, é coragem, é você, se revestir de quase, eu não sei orar, mas eu vou falar com o papai, eu não sei orar, mas eu vou lá, eu não sei, eu sou um pecador tão grande, mas eu vou lá, porque eu tenho total liberdade, porque eu tenho o sangue, porque eu tenho acesso, irmãos, é o que Cristo fez lá, lá naquela cruz, Ele diz, está consumado, dizendo, vocês podem entrar, é pelo meu sangue, e Ele diz, mais ou menos, eu vou falar, que é por um novo, e vivo o caminho, por que o Senhor viveu o caminho? Irmãos, porque o caminho estava acabando de ser inaugurado, foi lá naquela cruz, naquele momento, estava acabando de ser inaugurado, era uma nova era, havia uma antiga aliança, um antigo testamento, e agora naquela cruz, Jesus nos dá uma nova aliança no seu sangue, um novo testamento, era algo novo, era algo diferente, era algo cheio de liberdade, era algo cheio de comunhão, era algo gratuito, que se aceita pela fé, se recebe do coração, se crê, e se vive, não se faz nada para conquistar, não se doa dinheiro, não se faz prece, não se faz caridade, não se faz nada, apenas se aceita, era nova aliança, no sangue de Jesus Cristo, era um novo, e vivo o caminho, por que o caminho é Ele mesmo, como Ele fala em João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e se vocês quiserem ver o meu pai, tem que passar primeiro por mim, era o novo, e o vivo o caminho, aleluia, e é também, meus irmãos, o caminho maravilhoso, o caminho vivo, porque aquele cordeiro que morreu, ele não ficou pendurado, ele não ficou naquela, naquela, naquela gruta, ele não ficou na serpultura, mas ao terceiro dia, Ele se levantou, e ressuscitou, aleluia, e vivo o caminho, aleluia, Ele é vivo, aleluia, porque não está mais naquela cruz, glória a Deus, Ele não está mais pendurado, Ele não está mais no crucifixo, mas Ele está entre nós, entre um povo que busca, entre um povo que adora, entre um povo que tem sete, e o nome dele, é o novo, e vivo, e a glória, lá na cruz, Jesus disse, está consumado, Ele estava, meus irmãos, permitindo que nós entrássemos, a igreja do Senhor, está consumado, não há mais nada, que eu e você, precise fazer, não há sacrifício, que você precisa tragar, tudo que eu e você, precisamos fazer, é aceitar, é aceitar, é dizer, Jesus, eu não entendo, todas as coisas, eu também digo isso, eu não entendo, todas as coisas, mas eu aceito pela fé, eu recebo, com as coisas de graças, porque eu sei, que é algo maravilhoso, porque eu sei, que Ele consumou, naquela cruz, por mim, por você, fique de pé, com gentileza, igreja, como os orais, o Senhor, está consumado, ah, que frase linda, Jesus Cristo, que palavra poderosa, que frase, que Ele disse por nós, aquele dia, dizendo por mim, por você, tudo, que estava se completando, a sua missão, estava se cumprindo, a tívida, estava sendo cancelada, e se houvesse alguma coisa, estava sendo completamente, papo, será que você tem alguma dúvida, do quanto Deus te ama? será que você tem alguma dúvida, do quanto, o Senhor, quer o teu e o meu bem? nesta noite, na lei provincial, que é o Miguel, fez a leitura, de João 3,16, e é justamente isso, Deus, amou, e Ele amou, a mim e você, eu e você, estamos incluídos, em João 3,16, ali não aparece, o meu nome e o teu nome, mas ali está eu e você, estamos nós, naquele versículo, porque Deus amou, e tudo que Deus, podia fazer, Ele fez por nós, tudo que Deus, podia proporcionar, Ele já proporcionou, se você vive, uma vida de dificuldades, porque nós passamos, por dificuldades, se você, muitas vezes, vive uma vida, de dúvidas, de questões, às vezes as coisas, não vão para frente, é ministério, é família, é outras áreas, talvez, você precise compreender, algumas coisas, sobre o que Jesus falou, naquela cruz, porque quando Ele dizia, está consumado, Ele estava dando liberdade, para os seus filhos, Ele estava pagando, um preço caríssimo, que eu não poderia pagar, que você, nem que você, quisesse morrer por você, nem que você, quisesse não, eu vou morrer pela minha vida, e como é o prato do sangue, eu vou pagar o meu pecado, você não poderia, eu não poderia, porque nós somos pecadores, o único que poderia, era justamente Jesus Cristo, porque Ele não pegou, nem que não houve mancha, nem que não houve pecado, Ele era o Cordeiro perfeito, que poderia, ser apresentado, como sacrifício, irmãos, tudo o que Ele poderia fazer, Ele fez por nós, e tudo o que nós podemos fazer, é viver este amor, é crer este amor, porque já foi pago, e já está consumado, eu queria fazer um convite a você, nessa noite, a você se desarmar, talvez de tantas coisas, que tem te prendido, me deram,